Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxim para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o senhor Marcos Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Elcio Ito, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para download na sessão de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxim, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxim. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados da IOSP Maxim referentes ao terceiro trimestre de 2021. Apesar da demanda por veículos novos nos principais mercados ter se mostrado consistente, durante o terceiro trimestre de 2021, a indústria automotiva global enfrentou ainda incertezas e interrupções no abastecimento de insumos essenciais à produção de veículos, principalmente semicondutores. A produção automotiva global, excluindo China, de veículos leves, segundo a consultoria IHS, apresentou uma queda de 21,1% no terceiro trimestre de 2021, em relação ao terceiro trimestre de 2020. O destaque positivo continua sendo o segmento de veículos comerciais, com crescimento da produção global de 8,8%, excluindo China, conforme a consultoria LMC. Alcançamos um EBITDA ajustado de R$ 483,7 milhões no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 100,7% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que, sem considerar os efeitos não recorrentes, principalmente o ganho com a venda do imóvel da fábrica de Acro nos Estados Unidos, nosso EBITDA ajustado seria de R$ 455,3 milhões, com margem de 12,7%, um novo recorde trimestral da companhia. Os resultados operacionais do terceiro trimestre de 2021 continuam refletindo nossa evolução na execução e eficiência operacional, as reestruturações realizadas em 2020 e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da companhia, baseado em geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmentos de veículos leves e comerciais. Eu seguirei os slides contidos na apresentação, disponibilizada no website da companhia. No slide número 2, nós podemos observar a recuperação do mercado global e a previsão de veículos leves e comerciais do IHS Auto para veículos leves e do LMC Auto para veículos comerciais. Podemos ver que a produção global de veículos leves projetadas para o ano de 2021 é muito consistente com o volume produzido no ano de 2020, atingindo aproximadamente 74,8 milhões de veículos nesse ano de 2021. Podemos ver também que essas projeções do IHS Auto mostram um crescimento projetado para 2022, quando excluímos a China, podemos ver uma projeção de um crescimento de 13% na produção de veículos leves em 2022, atingindo um volume global de 82,7 milhões de veículos no próximo ano. No lado de veículos comerciais, também vemos um volume muito consistente na produção global de veículos comerciais, entre 2020 e 2021, quando consideramos todos os mercados, e quando excluímos a China, podemos ver um crescimento importante em 2021, da ordem de 19% com relação ao ano de 2020, muito concentrados na América do Norte e na América do Sul, e com algum crescimento também na Europa. A projeção do IHS Auto para 2022 mostra um crescimento de aproximadamente 17% na produção de veículos comerciais, excluindo China, para o ano de 2022. As sucessivas reduções em 2021, em função da crise de semicondutores, tem feito as projeções do IHS Auto serem alteradas ao longo dos últimos meses em 2021. Mas o cenário é positivo para os próximos anos, devido à demanda reprimida. Veículos comerciais, como eu mencionei, apresentam um cenário positivo em 2021, por terem menor exposição à crise de semicondutores. No slide número 3, podemos observar os principais destaques do terceiro trimestre de 2021 da companhia, e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da IOSP Maxion. Tivemos uma receita líquida de R$ 3,6 bilhões, um aumento de 42,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nosso EBITDA ajustado de R$ 483,7 milhões, com margem de 13,5%, ou R$ 455,3 milhões e margem de 12,7%, sem os efeitos não recuentes. Um lucro bruto de R$ 495,6 milhões, 93,8%, superior ao terceiro trimestre de 2020. Nossa alavancagem financeira, o dívida líquida sobre EBITDA ajustado de 2,66 vezes, e uma redução em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando foi de 7,02 vezes, e também uma redução com relação ao segundo trimestre de 2021, quando foi de 2,74 vezes. Nosso lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 foi de R$ 177 milhões. No slide número 4, podemos ver um pouquinho mais detalhado o crescimento da receita operacional líquida consolidada da companhia. Atingimos R$ 3,584 bilhões no terceiro trimestre de 2021, contra R$ 2,515 bilhões no terceiro trimestre de 2020. Um crescimento de 43% com relação ao terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 13% com relação ao segundo trimestre de 2021, e um crescimento de 41% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. O aumento da receita no terceiro trimestre de 2021 foi suportado por maiores vendas, lançamento de novos programas e produtos, e melhor mix de produtos com o crescimento do segmento de veículos comerciais. Podemos observar, no lado direito do slide número 4, a receita por região no terceiro trimestre de 2021, e um crescimento na participação da América do Sul, principalmente em função do crescimento no segmento de veículos comerciais, quando a América do Sul atingiu 32,5% da receita operacional líquida consolidada da companhia. América do Norte em 29,7%, Europa 28,3% e Ásia e outros mercados de 9,4%. No slide número 5, podemos ver um pouquinho mais detalhado esse reflexo positivo do modelo de negócios diversificado da companhia, quando vemos o crescimento da participação da receita de componentes estruturais e rodas para veículos comerciais. A menor participação de rodas para veículos leves, devido às restrições de semicondutores para os nossos clientes, foi suportada pelo maior crescimento em veículos comerciais. E podemos ver isso quando componentes estruturais, no terceiro trimestre de 2021, representou 24% da receita da companhia, contra 17% no terceiro trimestre de 2020. Rodas de alumínio para veículos leves, 25%, rodas de aço para veículos leves, 24%, ambas inferiores ao terceiro trimestre de 2020, e rodas de aço para veículos comerciais, representando 24% da receita consolidada da companhia, contra 20% no terceiro trimestre de 2020. Quando olhamos a receita por segmentos, podemos ver o crescimento de 85,2% da receita de veículos comerciais, sendo que veículos comerciais, que representava 37% da receita da companhia no terceiro trimestre de 2020, representou agora 48% no terceiro trimestre de 2021. Da mesma forma, a receita por divisão de negócios da companhia, com um crescimento total de 100,3% da receita na divisão de componentes estruturais, sendo que agora, componentes estruturais, no terceiro trimestre de 2021, representou 27% da receita da companhia, e rodas 73%. No slide número 6, podemos ver também a evolução da receita por segmento, e o crescimento na representatividade de veículos comerciais, que atingiu 48,4% da receita da companhia, contra o terceiro trimestre de 2021. O aumento da participação de veículos comerciais de 39,6% em 2019, para 48% no terceiro trimestre de 2021, tem muito a ver com a dinâmica que nós mencionamos anteriormente, do impacto de semicondutores na produção de veículos leves global, um menor impacto no segmento de veículos comerciais, e o crescimento de veículos comerciais, principalmente na América do Norte, impulsionado pelo crescimento na economia americana, e também o crescimento na produção de veículos comerciais na América do Sul, em particular o Brasil. No slide número 7, a receita por cliente, mostra um pouco também dessa dinâmica de segmentação e de crescimento em diferentes modelos ou segmentos de negócio, e também as estratégias das diferentes montadoras em função dos seus planos de negócios para as diferentes regiões. Interessante mencionar, observar aqui no slide número 7, o crescimento no segmento de reposição para a IOSP Maxion, que representou 4,2% da nossa receita no terceiro trimestre de 2020, e representou agora 6,1% da nossa receita no terceiro trimestre de 2021. E o segmento de trailer também, que é um segmento que vem crescendo, atingindo quase 2% da nossa receita consolidada global. No slide número 8, olhando o desempenho operacional por regiões, e aí observando a América do Sul, quando observamos a tabela do lado inferior esquerdo desse slide, podemos ver a queda na produção de veículos no mercado brasileiro no terceiro trimestre de 2021, uma queda de 20,9% com relação ao terceiro trimestre de 2020, e um crescimento no segmento de veículos comerciais, da ordem de 69,3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Essa dinâmica se vê refletida na receita operacional líquida da companhia, que teve um crescimento de 100,5%, atingindo 1 bilhão 1 milhão 165 milhões de reais, um crescimento de 131,5% na receita de veículos comerciais, e 54,7% no segmento de veículos leves. Como mencionamos anteriormente, a representatividade da América do Sul foi maior, ela representou 23,1% no terceiro trimestre de 2020, e agora, no terceiro trimestre de 2021, representou 32,5% da receita consolidada global da companhia. No slide número 9, olhando agora a região da América do Norte, também, iniciando ali pela tabelinha do lado inferior esquerdo, vemos uma queda de 26,6% na produção de veículos leves na América do Norte, no terceiro trimestre de 2021, contra o terceiro trimestre de 2020, e uma queda de 7,7% no terceiro trimestre de 2021, contra o terceiro trimestre de 2020. Podemos ver uma queda menor no segmento de veículos comerciais, que foi menos impactado pela disponibilidade de semicondutores para as montadoras. Quando nós observamos a receita operacional líquida da companhia, um crescimento de 33,5%, atingindo R$ 1,65 bilhão no terceiro trimestre de 2021, e um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais, representando 56% de crescimento contra o terceiro trimestre de 2020, e um crescimento de 16,9% no segmento de veículos leves. A América do Norte, que representou 31,7% da receita da companhia em 2020, representou agora 29,7% no terceiro trimestre de 2021. No slide número 10, olhando a Europa, podemos ver a queda na produção de veículos leves de aproximadamente 33% no terceiro trimestre de 2021 contra o mesmo trimestre do ano anterior, e um leve crescimento na produção de veículos comerciais de 2% no terceiro trimestre de 2021. Quando observamos a receita da companhia no terceiro trimestre de 2021, atingindo R$ 1,16 bilhão, um crescimento de 10,3% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e vemos um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais, um crescimento de 50,4% contra o mesmo trimestre do ano anterior. A Europa, que representou quase 37% da receita no terceiro trimestre de 2020, representou agora um pouquinho mais de 28% da receita consolidada da companhia no terceiro trimestre de 2021. No slide número 11, olhando o desempenho operacional da região da Ásia, olhando particularmente os mercados da Índia e da Tailândia, podemos ver um crescimento na produção de veículos na Índia em veículos leves da ordem de 5,9% no terceiro trimestre de 2021 e um crescimento de 25% na produção de veículos comerciais na Índia, quando comparamos o terceiro trimestre de 2021 contra 2020. A Tailândia teve um mercado relativamente estável em termos de volume de veículos produzidos, atingindo 353 mil veículos no terceiro trimestre de 2021, muito similar ao terceiro trimestre de 2020. Podemos ver aí o crescimento do mercado indiano e também quando olhamos o crescimento na receita operacional líquida da companhia de 57,2% no terceiro trimestre de 2021, atingindo 338 milhões de reais, um crescimento importante de 107,2% em veículos comerciais e 43,7% em veículos leves. Esse crescimento da receita vem principalmente em rodas comerciais nas nossas operações na Índia e na China, mas também um crescimento contínuo no mercado indiano em função da nossa capacidade de rodas de alumínio sendo produzido na nossa fábrica na Índia. No terceiro trimestre de 2021, a Ásia e outros mercados representou 9,4% da receita da companhia contra 8,6% no terceiro trimestre de 2020. No slide número 12, olhando o lucro bruto da companhia, podemos ver o lucro de R$ 496 milhões no terceiro trimestre de 2021 contra R$ 256 milhões no terceiro trimestre do ano anterior. O aumento do lucro bruto no terceiro trimestre de 2021 devido ao crescimento da receita, mix de produtos vendidos e maior eficiência operacional da companhia, atingindo um lucro bruto de uma margem bruta de 13,8% no terceiro trimestre de 2021. Quando olhamos os nove meses do ano de 2021 contra os primeiros nove meses de 2020, podemos ver um crescimento de R$ 304 milhões no lucro bruto da companhia para R$ 1,326 bilhões nos nove meses de 2021, atingindo uma margem bruta de 13,4%. Lembrando que os primeiros nove primeiros meses do ano anterior tiveram o impacto importante do início da pandemia do Covid-19 que impactou muito o segundo trimestre do ano de 2020. No slide número 13, o EBITDA ajustado da companhia de R$ 484 milhões no terceiro trimestre de 2021 contra R$ 241 milhões no terceiro trimestre de 2020, um crescimento na margem EBITDA de 9,6% em 2020 para 13,5% no terceiro trimestre de 2021. Olhando os nove primeiros meses dos dois anos, podemos ver o crescimento no EBITDA ajustado da companhia de R$ 306 milhões em 2020 para R$ 1,460 milhões nos primeiros nove meses de 2021 e um crescimento na margem EBITDA da companhia de 5,2% em 2020 para 14,8% nos primeiros nove meses de 2021. Importante lembrar que o terceiro trimestre de 2021 foi beneficiado pelo ganho da venda do terreno em Acron nos Estados Unidos da ordem de R$ 18,3 milhões e pelo ganho líquido do processo judicial da exclusão do ICMS na base do Piscofins de R$ 10 milhões O EBITDA O EBITDA desconsiderando os efeitos não recorrentes no terceiro trimestre de 2021 seria de R$ 455,3 milhões de reais uma margem de 12,7% No slide número 14 vemos os resultados líquidos da companhia um lucro de R$ 177 milhões no terceiro trimestre de 2021 versus um prejuízo de R$ 19 milhões no terceiro trimestre de 2020 Ao longo dos primeiros nove meses de 2021 atingimos um lucro de R$ 443 milhões contra um prejuízo de R$ 362 milhões nos nove primeiros meses do ano anterior Nossos investimentos principalmente focados em saúde segurança manutenção lançamento de novos produtos e melhoria de produtividade atingiram o valor de R$ 112 milhões no terceiro trimestre de 2021 e um total de R$ 252 milhões nos primeiros nove meses do ano anterior quase 5% inferior aos R$ 264 milhões de reais de investimento nos primeiros nove meses do ano de 2020 no slide número 16 podemos ver a alavancagem financeira e o índice de liquidez da companhia atingimos no terceiro trimestre de 2021 uma dívida líquida de R$ 4,523 milhões de reais e uma alavancagem financeira dívida líquida sobre EBIT ajustado de R$ 2,66 contra R$ 2,74 no segundo trimestre de 2021 e numa trajetória descendente desde o terceiro trimestre de 2020 quando a alavancagem financeira foi de 7,02 vezes o índice de liquidez da companhia caixa dividido pela dívida do curto prazo atingimos 0,54 vezes no terceiro trimestre de 2021 no slide 17 podemos ver a composição da dívida bruta da companhia que representou no terceiro trimestre de 2021 aproximadamente R$ 5,624 milhões de reais de dívida bruta um caixa de R$ 1,7 bilhão de reais representando uma dívida líquida de R$ 4,523 milhões de reais a composição da dívida bruta da companhia mostra 47% em reais 11% em dólares 37% em euros quando olhamos do lado direito do mesmo gráfico do mesmo slide podemos ver a dívida de curto prazo que representava 43% da dívida da companhia no terceiro trimestre de 2020 representando agora 33% no terceiro trimestre de 2021 e um prazo médio da dívida que representava 2,3 anos no terceiro trimestre de 2020 representa agora um prazo médio de 4,1 anos no terceiro trimestre de 2021 no slide número 18 temos alguns reconhecimentos da companhia no terceiro trimestre de 2021 demonstrando o nosso compromisso em continuar melhorando a qualidade dos nossos produtos a confiabilidade dos nossos produtos e serviços e também a a nossa representatividade tanto em veículos comerciais como em veículos leves em componentes estruturais e em rodas em todo o mundo representado aqui pelo reconhecimento em três regiões principalmente no Brasil Tailândia e Índia no terceiro trimestre de 2021 no slide número 19 gostaria de mencionar que estaremos publicando nosso segundo relatório anual de sustentabilidade na próxima semana e gostaria também de convidá-los para nosso Investor Day no dia 7 de dezembro onde falaremos mais sobre a companhia com um foco especial nas iniciativas de ISG da companhia em 2021 com isso eu gostaria de abrir para a sessão de perguntas e respostas iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para fazer uma pergunta por favor digite asterisco para retirar a pergunta da fila digite asterisco 2 a nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Laje da XP Investimentos bom dia Marcos Elcio parabéns pelos fortes visitados acho que são dois pontos aqui do nosso lado que a gente quer explorar como fez o primeiro só para entender um pouco melhor a questão das margens a gente viu essa manutenção desse patamar forte acima dos 12 mil por cento quando a gente olha a margem lítida ajustada só para entender alguns pontos o primeiro se existe ainda algum descasamento temporal entre o preço que vocês estão cobrando pelos produtos e a estrutura de custo primeiro um ponto entender se já está casado essa estrutura de custo com o preço atual que vocês estão cobrando e o segundo ponto acho que em relação ao mix vocês até mencionaram agora no Concerts Qual a questão de mix impactando a margem bruta para entender se seria eventualmente uma maior participação por exemplo produtos expostos do negócio no Brasil com maior valor agregado entender acho que um pouco o fator por trás dessa questão impactando positivamente a margem e pensar se faz sentido com a normalização do segmento de leves se faz sentido pensar nessa margem voltando ao patamar histórico de 11% ao ano de 2022 até talvez mais de 2023 entender um pouco mais essa questão da margem então e o segundo ponto em relação a capital de giro a gente viu um aumento expressivo versus o segundo tri principalmente quando a gente olha o nível de estoque e acho que vocês até mencionam no release por conta de algumas paradas não planejadas de clientes estão muito de matéria etc então entender se essas situações principalmente pensando na questão dos clientes se essa situação está melhor ao longo do quarto tri desse ano e se a gente já deveria ver esses níveis que estão acima do usual se estendendo ao longo do primeiro semestre do ano que vem ou se eventualmente normaliza mais no curto prazo nós estamos em dois pontos pessoal a questão das margens e a questão do capital giro obrigado Lucas bom dia obrigado pelas perguntas eu vou começar com a primeira e depois o Elcio fala um pouquinho da segunda pergunta com relação a margens ao longo do ano de 2021 nós vemos buscando o alinhamento trimestre a trimestre com relação aos preços dos nossos produtos praticados com relação aos aumentos constantes das matérias primas observadas em todo o mundo e a gente vem fazendo isso de uma forma eu diria bastante consistente trimestre a trimestre principalmente entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre pra sempre buscar esse casamento entre a nossa estrutura de custos em termos de matéria-prima com os preços praticados no mercado eu diria que hoje nós já temos isso bem alinhado na realidade os aumentos foram principalmente observados até o início do terceiro trimestre desse ano e a gente vem procurando consistentemente com os nossos clientes globalmente fazer os ajustes na precificação dos nossos produtos em função dos aumentos das matérias primas principalmente o aço mas também o alumínio em diferentes regiões onde nós atuamos então eu diria que hoje já existe um alinhamento eu não diria 100% porque você nunca tem esse alinhamento 100% sempre pode haver uma pequena defasagem em função da implementação com diferentes clientes em diferentes produtos mas eu diria já está bem alinhado a matéria-prima custos com os preços praticados no mercado com relação a mix de produto nós vemos um crescimento claro observado no segmento de veículos comerciais tanto em rodas como em componentes estruturais pelo maior crescimento na produção de veículos comerciais em todas as regiões principalmente na América do Sul na América do Norte mas também na Europa então esse crescimento mais acelerado em veículos comerciais que tem sido menos impactado pela disponibilidade de semicondutores do que o segmento de veículos leves tem feito com que a participação de veículos comerciais tenha crescido ao longo do ano de 2021 com relação ao ano de 2020 além disso nós temos alguns lançamentos de novos produtos e aumento de capacidade como por exemplo a nossa fábrica de estampados lá no México que vem nos permitindo crescer nesse segmento de veículos comerciais um pouco acima do crescimento observado do restante das nossas linhas de produto e também acima do crescimento do segmento de veículos comerciais na América do Norte mas também aqui na América do Sul e no Brasil claro que ao longo do tempo à medida que o segmento de veículos leves volte a crescer de uma forma mais normalizada esse mix de veículos comerciais e de veículos leves não vai permanecer exatamente no patamar que se encontra hoje ele deve caminhar eu não diria para os valores históricos porque nós temos um crescimento eu diria um pouco mais acelerado nos nossos produtos em veículos comerciais do que em veículos leves mas deve haver uma certa normalização em termos de mix de produto à medida que os dois segmentos estejam crescendo na mesma velocidade de novo eu acredito que quando tudo estiver normalizado o nosso mix de veículos comerciais ainda será um pouco superior ao mix histórico que a gente tem visto observado em função desses novos programas e das nossas capacidades de veículos comerciais que estão sendo muito bem utilizadas na América do Sul na América do Norte e na própria Europa também aí eu deixo o Elcio falar um pouquinho de capital de jeito Lucas bom dia aqui é o Elcio obrigado obrigado pela pergunta acho que até para reforçar um ponto aqui do Marcos no que ele estava comentando do domingo mesmo no em rodas a gente tem uma melhora do mix mesmo com a redução que ocorre aí em função dos semicondutores as montadoras enfim vão direcionando a sua produção para alguns veículos um pouco mais premiums que também por sua vez carregam rodas aqui de maior valor agregado que também ajuda na composição da margem bruta total da companhia obviamente a medida que retoma o volume de leves o Marcos o Marcos comentou pode ter algum impacto aí na margem mas obviamente no total ele é positivo para a companhia à medida que você gera mais um montante maior de lucro bruto e EBIT no total da companhia em relação aos estoques importante tópico aqui ao longo desse ano todo em função de todo o aumento do custo do ácido do alumínio que a gente vem observando aí ao longo do último ano não é só como referência quando a gente pega no aço o CRU ano contra ano um aumento aqui mais de 270% no indicador lá do CRU índice lá na América do Norte então quando a gente olha especificamente aqui no trimestre é sempre importante atentar para os dois componentes do estoque preço e volume então no caso da matéria-prima estava comentando aqui do CRU no terceiro trimestre em relação ao segundo teve um aumento aqui de 20% no CRU na média do terceiro contra o segundo trimestre no caso do alumínio na ordem de 10% também e isso foram aumentos em dólares você tem que somar a isso a desvalorização cambial do ponta a ponta no trimestre de aproximadamente 9% então um grande componente aqui do aumento dos estoques neste trimestre a dinâmica desse trimestre está relacionada aqui aos preços adicionalmente também tivemos um aumento pequeno aqui nos volumes mas tivemos em função das paradas repentinas das montadoras ele gera um descasamento entre as compras que nós já fizemos planejadas com 2, 3 meses de antecedência versus a produção então à medida que você tem paradas muito repentinas sem uma previsibilidade com 2, 3 meses de antecedência você vai gerando esse descasamento porque do nosso lado vamos estar sempre aqui planejados programados para atender a demanda indicada originalmente aqui pelos nossos clientes então a gente espera nos próximos períodos dois fatores primeiro o preço médio vai continuar subindo na margem até que os estoques totais estejam com os preços totalmente atualizados mas vemos uma dinâmica positiva na medida que a questão dos semicondutores permaneça um pouco mais constante algo que a gente espera que ocorra aqui em relação ao terceiro trimestre a gente consiga ter um melhor planejamento e portanto uma redução sequencial aqui dos volumes gerando uma dinâmica aqui positiva para os próximos períodos ela não vai ocorrer totalmente integralmente no quarto trimestre mas ela deve estar ocorrendo aqui nos próximos períodos com um ajuste mais normalizado dos estoques da companhia lembrando que não teve nenhuma alteração na política de estoques em relação ao período pré-pandemia teve sim um aumento estrutural de preço que a gente observa mas não em relação aos volumes um comentário final com relação a essa questão da dinâmica de veículos leves e veículos comerciais principalmente quando nós olhamos o curto prazo curto médio prazo na realidade olhando em 2022 se a gente lembrar dos números observados lá nas projeções do IHS do LMC ainda no ano de 2022 o crescimento de veículos comerciais será superior ao crescimento de veículos leves nos principais mercados onde a companhia atua excluindo a China na realidade mas se nós olharmos que o crescimento projetado pelo IHS para veículos leves é de 13% em 22 contra 21 e o crescimento em veículos comerciais é de 17% em 22 contra 21 significa que ainda no médio prazo o desempenho do segmento de veículos comerciais será mais robusto na realidade não só pela questão de semicondutores que estará gradualmente melhorando ao longo dos próximos 15 18 meses mas ao longo do ano de 2022 principalmente ela estará melhorando gradualmente mas também em função do crescimento econômico e do impacto de ações que existem em diferentes regiões como por exemplo o pacote trilionário do governo americano realmente que terá um impacto contínuo na demanda por caminhões na América do Norte o próprio desempenho no Brasil sob o ponto de vista do setor agro e de outros setores que demandam transporte de bens caminhões particularmente mostram que essa projeção de um crescimento superior no segmento de veículos comerciais em 2022 contra 21 versus segmento de veículos leves é algo que permite eu diria um mix ainda interessante quando a gente olha esse período aqui entrando no ano de 2022 Perfeito está claro obrigado pelas respostas e bom dia para vocês Obrigado A nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Gil do BTG Pactual Pessoal bom dia tudo bem obrigado pelo call são duas perguntas aqui do nosso lado a primeira eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as perspectivas de desalavancagem de vocês a gente viu que nesse tri a alavancagem continuou caindo queria saber o que vocês esperam para os próximos períodos e também será que vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês esperam de desempenho para 2022 por geografia que nesse tri a gente viu volumes fortes na América do Sul e Índia queria saber o que vocês esperam para 2022 em termos de geografia obrigado Aline bom dia que é o Elcio obrigado pela pergunta vou até fazer alguns comentários aqui em relação a minha fala anterior dos históricos mas você pontuou aí corretamente nós tivemos uma desalavancagem uma redução da alavancagem de 2,74 vezes para 2,66 vezes agora no terceiro trimestre somente lembrando que exatamente um ano atrás a alavancagem da companhia muito impactado pela pandemia obviamente estava em 7 vezes 7,02 vezes para ser mais exato essa redução que ocorreu nesse trimestre ele foi muito em função aqui do resultado operacional no trimestre o EBITDA de 484 milhões comparado com um EBITDA de 141 milhões no trimestre no terceiro trimestre do ano passado então isso levou que o EBITDA dos últimos 12 meses na ordem aqui de 1,7 bi do lado da dívida líquida a gente teve um acréscimo aqui em relação ao segundo trimestre em função de dois fatores principais primeiro é o câmbio que explica 30% aproximadamente aqui dessa diferença se ela tivesse no mesmo patamar de junho o fechamento de junho a dívida líquida seria menor em aproximadamente 160 milhões e teríamos uma alavancagem de 2,58 vezes então o câmbio foi um detrator em relação ao segundo trimestre e a desalavancagem poderia ter sido ainda maior não fosse o câmbio e o segundo aspecto está diretamente relacionado ao capital de giro aos estoques que a gente falou aqui agora há pouco que a gente espera uma dinâmica mais positiva aí nos próximos períodos tem uma parte que ela é efetivamente aqui estrutural mas tem uma parte mais temporária até que a gente faça os ajustes conforme a projeção junto com o nosso planejamento de compras então tem uma perspectiva aqui positiva de continuar um processo de desalavancagem da companhia até reforçando aqui o nosso objetivo da administração junto com o conselho de administração de ter essa alavancagem na faixa de 1,5 vezes até 2 vezes como como o nosso target Aline com relação a sua segunda pergunta em desempenho por geografia dois comentários eu diria obviamente a gente observa muito a questão de disponibilidade de semicondutores para as montadoras no curto prazo eu diria no final do segundo tri ao longo do terceiro tri a falta de visibilidade com relação ao abastecimento de semicondutores pelas montadoras foi muito grande o que ocasionou interrupções constantes nas montadoras e obviamente na sua cadeia de suprimentos de fornecedores em função da falta de semicondutores mudanças tempestivas nos programas de produção das montadoras que determinavam ou decidiam fazer um determinado programa para as próximas semanas os próximos meses e eram limitados na última hora porque o semicondutor não chegava por uma questão da falta do componente ou por uma questão logística que vem afetando bastante as cadeias logísticas em todo o mundo principalmente da Ásia para o restante do mundo então o final do segundo trio ao longo do terceiro tri foi muito impactado e com baixa visibilidade eu diria entrando no quarto trimestre agora ainda a gente vê limitações no abastecimento para as montadoras semicondutores porém eu diria as interrupções têm sido menores e com um planejamento um pouco melhor o que é positivo para nós obviamente porque podemos nos preparar um pouco melhor para isso então a situação não está resolvida mas vem melhorando pelo menos com relação a visibilidade e planejamento ela vem melhorando nas últimas semanas globalmente entre todas as nossas clientes montadoras o que é positivo e a gente acredita que ao longo de 22 essa situação continuará melhorando continuamente quando a gente olha a projeção de volumes e a gente usa muito obviamente os números do IHS do LMC e triangula muito esses números com as nossas conversas com as montadoras a nossa própria análise de mercado a gente vê um crescimento interessante como eu mencionei no início da apresentação o segmento de veículos leves crescendo em torno de 13% excluindo China porque novamente a China ainda representa um volume e uma receita menor na nossa receita consolidada global então representa um crescimento de 13% e quando a gente olha por região em veículos leves a América do Norte crescendo em base nessas projeções de IHS América do Norte crescendo em torno de 20% mais próximo de 17% na realidade a Europa crescendo próximo de 20% a América do Sul crescendo entre 13% e 14% com relação ao ano de 2021 um crescimento crescimento eu diria interessantes e bastante apropriados nas diferentes regiões e a gente acredita muito nesse crescimento porque a demanda por veículos continua ela continua forte na América do Sul na Europa na América do Norte os estoques de veículos produzidos continuam muito baixos então você tem uma demanda do cliente final do cliente de varejo como nós dizemos o cliente das grandes locadoras continua forte e a disponibilidade limitada pela questão da produção que nós falamos portanto com estoques baixos então esse nível de crescimento que eu mencionei para veículos leves parece bastante interessante ao mesmo tempo quando a gente olha em veículos comerciais a gente vê um crescimento da ordem de 17% o ano que vem de novo superior ao próximo crescimento de veículos leves sendo que na Europa um crescimento mais próximo dos 11 12% em 2022 contra 21 na América do Norte um crescimento mais próximo de 19 a 20% em 2022 contra 21 e na América do Sul um crescimento mais próximo dos 11% em 22 contra 21 lembrando que a América do Sul já cresceu bastante esse ano então tem uma base já de produção bastante interessante bastante atrativa mas ainda crescendo dois dígitos na realidade no ano de 2022 então eu diria perspectiva é uma perspectiva positiva de melhora consistente gradual no próximo do ano em função da demanda que existe baixos estoques baixos inventários e uma melhora gradual na disponibilidade de semicondutores para as montadoras globalmente espero que tenha respondido as suas perguntas tá ótimo obrigada a nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Missus aqui do Bradesco BBI Oi bom dia parabéns pelos resultados eu tenho duas perguntas a primeira é um follow up com relação à discussão de margem pelas nossas contas aparentemente a operação no Brasil tá com uma margem superior à operação no exterior se vocês puderem confirmar se é isso mesmo dado o que vocês mencionaram você tem esse efeito mixed se faz sentido esperar que dependendo dessa demanda como o Marcos comentou com relação a caminhões no exterior principalmente nos Estados Unidos se de repente tem um catch up de expansão de margem no mercado externo em 2022 a segunda pergunta um pouco com relação a estoque também vocês mostraram o slide que mostra aumento de venda no mercado de reposição se faz sentido esperar que isso pode ser um dos canais para vocês conseguirem reduzir o nível de estoque e uma última pergunta com relação ao resultado da JV com a Dongfeng a gente viu um aumento do prejuízo líquido na operação se isso está relacionado já ao gasto pré-operacional dado que a expectativa de entrada da JV já em 2022 obrigado Vitor bom dia aqui é o Elcio deixa eu só fazer alguns comentários aqui depois o Marcos pode complementar em relação a margem o que nós nós temos aqui de forma geral e a gente sempre comenta a margem de veículos comerciais elas possuem na média globalmente falando margens levemente superiores a de veículos leves então acho que como referência esse aspecto claro que o Brasil ele cresceu mais como a gente demonstrou na parte de veículos comerciais como todo todas as regiões cresceram mas o Brasil cresceu de forma relativa um pouco mais que as outras regiões então acho que só para a gente ter isso em mente veículos comerciais ele é positivo para a margem bruta dado um pouco da dinâmica que a gente enxerga nos diferentes mercados em relação aos estoques o mercado de reposição é um mercado importante que ele vem crescendo aqui ao longo dos últimos períodos vem ganhando maior representatividade mas a redução de estoques ela não vai ocorrer em função deste canal que é um canal importante ganhando a sua importância estratégica mas a redução dos estoques ele vai ocorrer à medida que nós vamos replanejando e tendo maior visibilidade e consistência em relação aos felizes em relação às projeções das montadoras juntamente com o nosso plano de produção acho que é só esse descasamento que durante esses últimos períodos tem sido mais volátil por conta dessas paradas repentinas que ocasionam um pouco desses estoques em excesso de forma temporária e a gente vai mensalmente na verdade replanejando e revendo nossos planos de compra de matéria-prima o que vem ocorrendo na verdade que ocorreu muito no segundo e no terceiro trimestre é que essas interrupções foram sequenciais e contínuas e repentinas então não deu tempo para a gente quando a gente ajustava você tinha uma nova inesperada parada que fazia com que a gente não não tivesse o estoque ideal que nós gostaríamos então à medida que o Marcos comentou aqui que esse cenário começa a se estabilizar de forma mais satisfatória a gente consegue também da mesma forma ir planejando melhor aqui os nossos estoques a gente nunca produz para estoques a gente sempre produz para atender a demanda e também não é o nosso business de ter estoques em excesso aqui na nossa operação por conta do capital de gelo então a gente vai ponderando e calibrando à medida que os próximos meses traga um pouco mais de estabilidade nas operações em relação a Donfeng você está correto aqui na sua ponderação nós estamos bem próximos aqui de começar a operação e sempre tem alguns gastos adicionais e finais aqui para deixar a planta totalmente preparada para início de operação eu acho que nesse aspecto em particular obviamente a gente vem num processo agora no segundo semestre desse ano de 2021 na contratação de pessoal na produção dos primeiros protótipos na fábrica nas instalações dos equipamentos finais para iniciarmos a produção gradual a partir do finalzinho desse ano início do próximo ano e o próximo ano também é um ano ainda de ramp up é um processo gradual de produção que vai crescendo trimestre a trimestre em função do próprio treinamento desenvolvimento pessoal da capacidade produtiva e também do lançamento de produtos porque os produtos normalmente estão alinhados com determinadas plataformas de produtos dos nossos clientes e que vão ocorrendo ao longo do tempo muito do que a gente viu acontecendo na Índia com a nossa fábrica de rodas de alumínio que iniciou ali a produção no finalzinho de 19 cresceu ao longo de 20 vem crescendo ao longo de 21 alinhando essa produção da nossa fábrica com o lançamento dos nossos clientes então nós acreditamos que a gente comece a ver esses volumes da do nosso da nossa sociedade com a Dong Feng lá na China sendo mais representativa gradualmente ao longo do ano de 2022 e entrando em 2023 ótimo obrigado A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota do banco JP Morgan Bom dia uma pergunta um pouco mais genérica para vocês enfim a gente comentou bastante sobre a questão de semicondutores mas a demanda ainda forte na questão dos veículos leves queria entender como é que vocês estão vendo a programação dos clientes de vocês com esse aumento do preço do carro de entrada principalmente Brasil no mercado local existe muito medo de que a demanda de fato seja menor para esse tipo de veículo quando vocês olham a programação de ordem de vocês faz sentido pensar que tem que haver uma redução nisso poderia comprometer a volta de volume para o ano que vem como é que vocês estão vendo essa questão do equilíbrio de preço e volume no mercado dos veículos leves Marcelo bom dia obrigado pela pergunta claramente acho que no curto prazo em função dos aumentos de matéria-prima e de insumos e na falta de insumos como semicondutores acho que as montadoras de uma maneira geral globalmente vem priorizando o mix para utilizar a matéria-prima ou os insumos os semicondutores disponíveis e produzir aqueles veículos que tenham uma demanda forte consistente e que gerem melhores resultados para os seus negócios então eu diria na limitação de semicondutores claramente tem existido uma priorização para veículos mais equipados veículos com maior conteúdo e veículos que tenham melhores resultados eu acredito que no caso do Brasil particularmente isso também vem acontecendo a gente vê isso no mix de produtos sendo vendido o próprio crescimento no segmento de SUVs que tem sido um crescimento importante também ao longo dos últimos anos mas particularmente agora em 2021 e à medida que a disponibilidade de semicondutores comece a se normalizar eu acho que existe uma demanda por veículos de entrada que tem que ser atendida também eu acho que ela vai acabar casando com o próprio a melhoria nas condições macroeconômicas do Brasil em termos de desemprego em termos de acesso do comprador aos segmentos não só de veículos mais caros mas de veículos de entrada também então eu acho que quando as coisas se normalizarem provavelmente pela própria não tanto a tendência de compra mas mais a tendência de preferência vai existir uma preferência maior por picapes por SUVs por veículos maiores mais equipados do que os famosos veículos tradicionais de entrada sedãs ou hatches na realidade mas existe ainda uma demanda para ser atendida no médio e longo prazo de veículos de entrada e que ela vai ocorrer à medida que isso que a questão de semicondutores esteja mais eu diria normalizada Perfeito muito obrigado Amar Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais O efeito positivo do nosso modelo de negócio diversificado em geografias base de clientes portfólio de produtos e segmentos leves e comerciais A melhoria da eficiência operacional a implementação de projetos de inovação e digitalização nos permite continuar avançando em atender cada vez melhor as necessidades atuais e futuras da indústria automotiva e de mobilidade como observamos nos nossos resultados e no crescimento dos nossos negócios Permanecemos atentos aos movimentos de mercado e preparados para agir de forma tempestiva mantendo o foco na execução da agenda estratégica de longo prazo com os projetos de diferentes características mas principalmente melhorando a nossa produtividade e competitividade lançando novos produtos e utilizando de forma consistente a nossa capacidade produtiva global e bastante alinhados com os temas ambientais sociais e de governança Muito obrigado pela participação de todos e nos colocamos à disposição também para conversas posteriores para esclarecimentos A teleconferência da IOSP Maxim está encerrada Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia Agradecimentos a participação da IOSP Maxim